Mais uma questãozinha aqui da prova de aprendizes de marinheiro do ano de 2021. Essa questão faz parte de uma playlist de resolução das questões de matemática dessa prova. Em uma loja de eletrodomésticos, um aparelho custa R$ 1.450,00. Na virada do mês, passou a custar R$ 1.740,00. Ou seja, o aparelho aumentou. Novidade, as coisas sempre aumentando. O preço desse aparelho teve um aumento de... Questãozinha clássica de porcentagem. O aparelho custava um valor, passou a custar um outro valor mais caro. Quanto foi o aumento? De quantos porcento foi o aumento? Primeiro, a gente tem que calcular de quanto foi o aumento, quantos reais esse aparelho aumentou, para depois calcular de quantos porcento foi esse aumento. Então, esse aparelho teve um aumento de... R$ 1.740,00 menos R$ 1.450,00. Fazendo essa continha aqui, nós temos zero. 4 menos 5, pega o emprestado. 14 menos 5, 9. Aqui, 7, emprestou. Ficou 1. 6 menos 4, 2. Aqui, 1. Então, o aumento foi de R$ 290,00. Então, se o aparelho custava R$ 1.450,00 e teve um aumento de R$ 290,00, quantos porcento foi esse aumento? Ou seja, R$ 290,00 é quantos porcento de R$ 1.450,00? Essa é a pergunta. A forma que eu gosto de ensinar o pessoal a calcular, fazer esse tipo de conta, de porcentagem, é a seguinte, é você escrever do jeito que a gente fala. Por exemplo, 20% de R$ 1.450,00 é igual a R$ 290,00. Olha só, R$ 1.450,00 é igual a R$ 290,00. Então, nós podemos já cortar esse zero com esse zero. Esse 10 passa para cá multiplicando e esse R$ 145,00 passa para cá dividindo. Vai ficar R$ 290,00 vezes 10, R$ 2.900,00, dividido por R$ 145,00. Fazer essa continha aqui, olha. R$ 2.900,00 dividido por R$ 145,00. Isso aqui vai dar 2, 2 vezes R$ 145,00 é R$ 290,00. Resta zero, baixo zero, dá zero, resta zero. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de retribuir é compartilhando esse vídeo com o pessoal, seu grupo de estudo para aprendizes de marinheiro, escola, sala de aula, faculdade, com qualquer pessoa que você sabe que esse vídeo vai ser útil para ela. Vai me ajudar muito. E não deixe de se inscrever não e acione o sino das notificações, hein, gente? A resposta é a letra A. Assiste os outros vídeos da playlist que você vai passar na prova. A. Música Legenda por Sônia Ruberti